Fala galera, aqui é o Veni, estamos com mais um vídeo de Free Fire Nesse vídeo eu vou mostrar a nova caixa pra vocês A nova caixa, ela tem itens permanentes Então, é certeza que eu consigo alguma coisa na caixa e custa 99 diamantes Então eu vou ter que gastar muito diamante aí nessa caixa Lembrando, baixe aí o Kawaii ou o TikTok também pra você receber dinheiro galera Só usando o meu código, tá o código aí dos dois O link tá na descrição pra vocês verem lá também Você entra no link, baixa o aplicativo e depois coloca o código lá Você pode conseguir dinheiro também convidando amigos ou assistindo o vídeo Então é muito bom, baixa lá galera caso você não tenha baixado ainda Você pode usar o dinheiro pra poder comprar diamante no Free Fire Que dá pra conseguir uma boa quantia lá nesses aplicativos Então baixa lá, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela Mas tá a recarga também de hoje, tá até simples a recarga né Um diamante pega a caixa, três caixas floridas E 500 diamantes vai pegar esse emote aqui, reverência na raridade azul É bem simples também o emote Aí você vê aí se você vai querer recarregar ou não Eu já mostrei também a próxima recarga pra vocês nas novidades da semana Mas enfim, vamos ver a nova caixa florida Florida não, nova caixa exaustão Essa daqui é a nova caixa galera É 99 diamantes Deixa eu ver se tem a última que foi lançada Ó, só sei que essa caixa aqui acho que vai durar um tempo e vai vir em vários lugares né Loja de desconto, web eventos Principalmente aí vai vir provavelmente essa caixa já que ela custa 99 diamantes Aí tipo vem uma ou duas sabe Então como diz aqui na caixa ó Coleção dos trajes populares né Imagino que os trajes populares seriam no caso aqui o Jazz Clássico né Aqui o Jazz Clássico a camisa e a calça Só tá aqui Só tá aqui Aí o resto não tá aqui dentro não E a mesma coisa aqui do Jazz Moderno tá Imagino que são esses aqui os populares como eles tão dizendo aqui Aí a calça também do Jazz Moderno Aí tem esse novo pacote que é novo né Suavidade do Dragão reciclado também né Aí tem o pacote Tranquilidade do Dragão A calça também tudo reciclado nessa parte Aí tem essa jaqueta aqui ó Jaqueta da Asus De um patrocinador muito legal Essa jaqueta aqui ó Rara galera faz um bom tempo aí Que ela não vem hein galera Que ela veio na verdade da primeira vez Já fiz um vídeo também uma vez falando Que ela poderia voltar aí um dia e estar aqui de volta galera Essas semanas aí tão voltando muitas coisas hein Essa calça aqui também calças gilete Só o Andrew pode conseguir usar Então é só ele que usa essa calça aqui também Aí o que mais que tem Opa de novo a jaqueta Acho que tá bugado né Ó talvez eu tenha duas chances Uma chance a mais aí de pegar ela Deixa eu ver aqui É aqui ó Deixa eu ver a taxa de drop aqui da caixa Os itens épicos aqui que são os roxos tá 30% Acho que vai ser mais fácil ficar pegando essas coisas aqui primeiro Aí tem os tokens também Vai bora lá galera Vou girar algumas aqui Vou girar 5 Deixa eu ver se dá É dá pra ter desconto Porque é muito caro essas caixas né Não faz o que eu tô fazendo hein Porque vai ter desconto Isso aqui eu só tô mostrando pra Tô abrindo mesmo só pra mostrar pra vocês Aí Fácil demais hein galera Muito fácil de conseguir É claro Muito diamante gasto Mas ó Facinho de conseguir Pelo menos essa jaqueta aqui Asus galera Deixa eu Deixa eu ver aqui o que mais que eu vou querer pegar Acho que vou tentar pegar também essa jaqueta Vou gastar tudo né Pra já zerar aqui o evento Então ó Vai ser 700 800 900 Acho que 900 eu não tenho né Pera aí Eu acho que era bom ter colocado desconto Pera aí Deixa eu ver quantos itens tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 É tem 9 mesmo Então daria certinho 9 diamantes aqui 9 diamantes não 9 caixas Aí tirei 200 diamantes Até que ficou bom E Abrindo mais 9 caixas Pra pegar o resto dos itens Que é a calça do Jazz Clássico Deixa eu até usar ela aqui também Aí tem A blusa aqui do Jazz Clássico Comenta aí o que você achou dessa caixa Ó Não faz o que eu tô fazendo galera Porque Sério galera Vai ter desconto aí Vai ter tudo na caixa Mas Ó Vamos ver aqui a jaqueta Asus Olha que bonita a jaqueta Aqui a jaqueta do Huok Eu acho Que ele usava aí ó Aqui tá Asus Bem bonita O que você achou dela ter voltado também Injusto ou não Sei lá galera Pra mim já não importa mais se volta Ou se não volta Porque Vai voltar né De qualquer jeito volta Então Não adianta Assim Ah Vou ficar triste Porque tá voltando as coisas Nem precisa mais ficar tá Porque vai voltar de qualquer jeito As coisas Tem algumas coisas aí Que não volta né Tem umas exceções É claro Mas Essas aqui ó Todos os itens aí voltando Então Se eu falar aqui Qualquer outro item aqui Que pode estar voltando Ele pode tá mesmo hein galera Talvez eu vou ver aqui Em outros servidores Algum item que tá Lá de volta né Algum item raro Provavelmente aqui também vai tá Vindo de volta Mas é isso galera Bem simples na verdade O vídeo de hoje né Espero que vocês tenham gostado Fácil de pegar Porém Espera Que eu acho que vai ser até melhor esperar Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Lembrando, baixe aí o Kawaii ou TikTok também pra você receber dinheiro, galera. Só usando o meu código, tá o código aí dos dois. O link tá na descrição pra vocês verem lá também. Você entra no link, baixa o aplicativo e depois coloca o código lá. Você pode conseguir dinheiro também convidando amigos ou assistindo o vídeo. Então é muito bom. Baixa lá, galera. Caso você não tenha baixado ainda, você pode usar o dinheiro pra poder comprar diamante no Free Fire. Que dá pra conseguir uma boa quantia lá nesses aplicativos. Então, baixa lá. Lembrando aí, deixei seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo no canal. E agora sim, tchau galera. Até o próximo vídeo.